Você não dorme de noite, sofre ataques, estou a ver uma infecção urinária, estou a ver problemas com suas rengivas, estou a ver dores fortes de cabeça e mesmo neste momento tem problemas nos seus intestinos. Jesus te cura hoje e a irmã anda com muita depressão porque o diabo destruiu a tua família completamente. Você não quer ter que lutar para construir uma casa sozinha e ter que viver sozinha sem um homem naquela casa, mas isso é uma maldição que está na sua família. O plano do diabo é vocês terem casas, mas não terem marido para viver com eles. Deus me mandou para quebrar essa maldição hoje e para que você fosse curado. O que você fez com ela? O que você fez com ela? Não, 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 não. O que você fez com ela? Não, 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 não. O que você fez com ela? Não, eu estou aqui, estou aqui com ela, estou aqui com ela. E o que você fez com as coisas? Ela deve perder emprego, ela não deve trabalhar, ela está à toa já, não vai no serviço, ela deve trabalhar. Ela não deve trabalhar mais. O dinheiro dela é quem como. Ela não deve casar. Nunca, na vida, ela não deve casar. Ela não deve ter casa. Ela está à mesa e já procura de casa. Não encontra. Eu estou aí. Eu estou aí. Eu estou aí. Ele não. Hoje é o teu filho. Ele deve perder emprego. Ele deve perder. Ele não deve. Olha para mim. Olha para mim. Isso não. Ela não deve casar. Ela não deve ter casa. Eu já falei, eu já mencionei isso. Ela não deve ter casa. Ela não deve casar. Olha para mim. Olha para mim. Ele não deve. Não pode trabalhar. Não pode. Em nome de Jesus. Deus. Está livre. Tira a sua mão. Levante. O teu sofrimento acabou. Deixa ele. Deixa ele. Olha para mim. Como se sente agora? Como se sente agora? Como se sente? Sente-se, leve. Sente-se, leve agora. Sim. Olha para mim. Tu vais brilhar a partir de hoje. Amém. Teu sofrimento acabou. Amém. Vais trabalhar. Amém. Vais ter tua casa. Amém. E vais casar. Amém. E teu sofrimento acabou. Amém. Está bem? Obrigada. Deus me enviou para aqui para te libertar. Amém. E por fim ao teu sofrimento. Amém. Em nome de Jesus. Pelo poder do nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Sabe que ao sair daqui, tu não és mais a mesma mulher. Amém. Graças a Deus. Amanhã e domingo, segunda-feira, está bem? Ela começaram a ver portas a se abrir. Amém. Por isso, se eu fosse você, se eu fosse você amanhã depois de vir à igreja, e ir a uma cabelaria, e tratar do meu cabelo. Amém. Não me deslechar mais, porque agora você vai ser achada. Amém. Está bem? Glória a Deus. Quem está lá para essa irmã agora, daqui a algum tempo não vai reconhecer essa irmã. Amém. Há uma graça que eu deixo de ela. Chame a Cristina. É por isso que eu disse isso. Vim aqui e fui convidada com a minha irmã, a Itelina. Eu saí de casa, não estava bem, a partir da minha vida financeira, eu não conseguia dormir, não conseguia fazer totalmente nada. E cheguei aqui com o meu corpo muito pesado. Mas, até agora, eu me sinto bem, me sinto liberta, já não sinto mais nada. Eu cheguei aqui com dores fortes de cabeça, cheguei aqui com dores fortes de barriga, mas agora já me sinto bem, me sinto liberta, estou leve, já não sinto mais nada. E ela vai ser um suporte grande. Já não sinto mais nada. Obrigada, Jesus. Você vai chegar muito longe.